O que me causa muito interesse é porque se fala muito de um código processual penal Que é retrógrado, é antigo, se fala um código penal que é antigo E não se fala que nunca ouvi ninguém dizer que queria que acabasse o código penal Que acabassem as leis E é o que traz para o militarismo em cerca disso Se fala que é uma coisa retrógrada e não está adequado com a profissão Porém hoje a polícia vive uma realidade diferente E que muita coisa foi atualizada Então assim, o que eu acho interessante quando se fala disso Ninguém fala de uma adequação, do militarismo E eu acho que não necessariamente teria que acabar o militarismo Assim como não se tem que acabar o código processual penal ou o código penal O que seria válido hoje? Seria uma adequação e uma atualização Porque como foi falado, até o Barbosa falou, a parte verticalizada Hoje eu tenho, eu me acho com muita abertura dentro da academia de polícia militar como cadete Poder falar com superiores e trazer situações que são contrárias As ideias até deles mesmos como docentes Até, eu acho que todas as cadeiras que a gente teve Não teve uma cadeira que a gente não pôde trazer uma realidade nossa E que até algumas vezes fosse contrária Até mesmo nas cadeiras do capitão Então assim, o que seria hoje necessário para a profissão policial militar Eu acho que não seria o caso da desmilitarização Porque assim como já foi falado A base da militarização, da hierarquia, da disciplina Estão em todas as profissões Mas o que seria interessante hoje Seria a atualização para a realidade que vive a polícia E ser positivada aquilo que hoje já acontece Assim como foi feito com a última portaria Que o comandante geral deixou de acontecer Positivou as prisões administrativas dos policiais militares Era algo que já vinha acontecendo na polícia militar E apenas o comandante geral positivou Então assim, o que seria interessante para a gente seria realmente isso É positivar tudo aquilo que hoje já acontece na polícia militar E como já foi dito, a gente tem um regulamento muito antigo E seria fazer um estudo de caso Ver o que acontece hoje, o que é necessário E adequar o militarismo Que a gente às vezes muito reclama Sem conhecer também um pouco E adequar aquilo que é a profissão militar E o que eu acho interessante dessa Até Barbosa falou da antídese É que muitas vezes essa antídese Ela não vem como uma... Para solucionar um problema A gente tem a tese E antídese vem apenas para... Atacar aquela tese Sem nenhuma... Sem nenhuma ideia De... De conclusão Então o que falta hoje eu acho Não nos direitos humanos Mas em algumas dos ativistas do direito humano É não trazer apenas o problema Mas trazer também É... Uma base Da... Da solução Um encaminhamento Então assim O que falta hoje muito É realmente isso É ter um... Uma conexão maior Entre os policiais militares E os direitos humanos Mas o adendo que eu queria fazer maior É só realmente esse Que o que falta hoje É a atualização da militarização Para nós policiais E não o fim da militarização Porque é muito... Muito cômodo É isso